E na próxima terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal vai votar um convite para ouvir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o presidente dessa comissão, Wanderlán Cardoso. Muito bom dia para o senhor, senador. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, é um prazer enorme estar falando com vocês. Obrigada, o prazer é todo nosso em recebê-lo. Senador, eu primeiro quero ouvir o senhor a respeito da expectativa para essa votação, o que o senhor está prevendo aí e de que forma essa oitiva do presidente do Banco Central pode ajudar a atenuar um pouco dessa crise institucional, não sei se estou sendo exagerado aqui em tratar de crise, mas desse embrólio institucional no mínimo entre o governo federal e Banco Central acerca da taxa de juros. Bem, Carlos, eu ouvi aqui atentamente a fala do ministro Andrade, ele tem razão quando ele diz que muitas empresas, e empresas não somente do agro e em financiamentos, mas da indústria do comércio, da área de serviços, contrataram empréstimos, juros bem mais baixos do que tem hoje, então subiu bastante, então muitas empresas estão com essas dificuldades de honrar esses compromissos. E algumas até estão com pedidos de falência, aumentou muito o pedido de falência no nosso país. Então precisamos achar aí por um consenso, uma maneira de que esses juros sejam reduzidos. Agora, de que forma nós vamos reduzir esses juros? E eu vejo que as falas que teve aí no início prejudicou bastante. Talvez se não houvesse essas falas e tivesse sido mais com diálogo, como está acontecendo agora, dialogando entre o ministro Haddad, a área política do governo, o ministro Padilha e assim por diante, com diálogo, mas acima de tudo, do diálogo tem que ser feito em cima de números. Nós estamos esperando aí uma inflação em fevereiro, que ela baixasse, e na verdade ela não baixou e teve um leve aumento. Eu particularmente, eu sou da área do comércio e da indústria, a gente vive isso há muitos anos, acho que a inflação, a pressão sobre os preços vai diminuir, essa pressão dos preços vai começar a acontecer de agora para frente. Nós já estamos vendo aí a desaceleração em muitos aumentos que teve, alguns desses aumentos foram abusivos, foram abusivos. Nós tivemos uma questão da pandemia, teve, faltou muita matéria-prima, faltou muito componente, parte de insumos para produzir matérias-primas faltaram e com isso houve até um certo abuso de algumas empresas, de alguns setores e aumentar muito os preços. Isso agora está desacelerando. Então está baixando em muitos casos aí, como é o caso do próprio óleo de soja, e aí vem algodão, palma, e vem os outros óleos. E é a soja que puxa isso já com uma redução muito grande, aumentou mais de 200%, hoje já caiu drasticamente, porque foram abusivos e o mercado não comportou. Pois é, senador, desculpa interrompê-lo, pode concluir, perdão. Sim, então esse convite, que foi esse requerimento apresentado na comissão por mim, para o que o ministro, o presidente do Banco Central, aliás, que ele vale na comissão para esclarecer, tirar as dúvidas dos senadores, da população de modo geral, o porquê ainda desse comportamento dos juros, a taxa selic não baixar. O presidente do Banco Central, todas as vezes que o Senado, a Câmara, em particular a Comissão de Ação dos Econômicos, o convidou para ir lá, imediatamente ele se dispôs. Então, nós vamos estar aprovando, com certeza, na próxima reunião, que é terça-feira, e no início do mês, eu creio que lá, pelo dia 4, que é a reunião da CAE, na quarta-feira, não conversei isso com o ministro ainda, mas como ele sempre foi solisto, imediatamente eu creio que ele irá à nossa comissão e tirar essas dúvidas, o porquê, esse comportamento, o que é que ele acha, até mesmo para acalmar um pouco os ânimos, o país está realmente, muita gente aí apavorada, porque com esses juros realmente vai parando, isso começou a parar, a gente olha pelas estradas. Ontem eu fazia uma viagem pelo interior de Goiás e ficava observando uma GO muito movimentada com cargas de caminhões e cargas, estava praticamente parada, você não vê mais caminhões. O trânsito também de carros pequenos também está diminuindo, isso já é reflexo. Então, nós temos que realmente, de uma forma madura, com diálogo, com número nas mãos, procurar uma alternativa que o país não pode continuar dessa forma. Perfeito, então a expectativa do senhor é pela aprovação. Eu vou agradecer aqui a presença do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, o senador Vanderlan Cardoso. Muito obrigada, um ótimo sábado para o senhor. Eu que agradeço, obrigado.